Um perfume que reflete o desejo de toda mulher para atrair e seduzir com caráter abertamente sensual. For Her Narciso Rodrigues foi feito para mulheres sofisticadas, femininas, com personalidade forte que gostam de exclusividade. Tem um aroma floral amadeirado almiscarado e nas suas notas de saída encontramos os mantus, deixando a fragrância marcante e atraente. O coração está cheio de almíscar que é responsável pela sensualidade do perfume. Já na nota de base misturam-se âmbar e patchouli que finalizam com um toque sedutor e feminino. Um perfume luxuoso com uma ótima fixação. For Her Narciso Rodrigues ou de toalete atende ao público feminino e apresenta-se em um elegante frasco com reta simples, porém sofisticadas na cor preta, deixando no ar um toque de mistério e luxo. Um perfume que une pureza com sensualidade. É intenso, é doce e gentil. Os melhores perfumes e os melhores preços você encontra aqui na loja Perfumes Importados JF.